Eu estou checa Checa Parece muito Parece muito Parece muito Atenção Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Doutor Eu sou Doutor Eu sou Fantasma Não tenha, não tenha, não tenha, não tenha medo Pare com essa tremedeira, tremedeira, treme, tremedeira Eu o doutor fantasma, eu o doutor fantasma Não tenha medo, não tenha, não tenha, não, não tenha, não tenha medo Pare com essa tremedeira Eu sou o doutor fantasma Eu sou o doutor fantasma